Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. Combinado, não sai caro. A partir de agora, a gente tem um emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, tem entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo, quer ver só? O Edinho falar meu nome, ele também fala, ó. Com vocês, Nicomedes Felício. Que vozeirão, isso mesmo, eu aqui e você aí. Parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo, ó. Eu poderia dizer assim, Quando entrar setembro e a boa nova andar no campo. Já ouviu essa? Hã? Setembro chegou, vamos aplaudir o setembro? Você nunca ouviu essa música linda, Lamonê? Cantada assim por mim, você já ouviu, não? Já, diretozão? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o pedra. Que isso, Lamonê? É a chance que nós temos de cantar ao vivasso. Setembro chegou, agosto. Até 2025 é setembro, segundo dia de setembro. E o primeiro BG de setembro, que bom, né? Falei com vocês, ó. Daqui a pouco é o 7 de setembro. Daqui a pouco 12 de outubro. 15 de novembro, falando só feriado, né? Aí daqui a pouco é o Natal. O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Vituruna, mostrando a ponte chamada por nós, tecnicamente de Ponte São Raimundo. E vista do alto, eu começo a ver a quantidade de pedra que tem e a falta d'água, né? Lamonê, eu tava pensando no dia desse, como é que o pessoal saltava ali pra nadar? Rapaz, não tinha medo dessas pedras, não? Muita coragem, hein? É, já morreu gente saltando ali, tá? Olha só. Gente do céu. No trânsito, tranquilinho, tranquilinho. Aí a 116, né? Tem também imagens da câmara que fica instalada aqui no... Na 7, do Sistema Leste de Comunicação, aqui na Vila Rica, né? Aí, ó, moçando a BR-116. Parece que tem sol, né? Parece que tem sol, é. Hein? Não tem nuvem, não, filho. Acabou. Ah, sei que dano que tá aí. Hã? Ao fundo, a pedra negra e bituruna, a temperatura pode chegar a 36 graus. Diz que vem uma onda de calor aí, viu? Gente, tome água, viu? Água, muito negócio de gargarejo com própolis, frutas, comida leve, não é? Pra ficar em dia. Ainda mais a gente que é comunicador. O Saulinho tem aquele vozeirão. Mas eu que tenho a voz mais curta, eu tenho que ficar. É no QAP, viu? 36 graus. Nosso Deus. Umidade relativa do ar varia entre 22% e 86%. Viva Governador Voradares. Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Estamos no ar. Vem comigo porque a informação está aqui, né? Com o balaio cheio.